Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só. O Ítalo já acordou e mostrou que a Camilinha iria comprar o look dela pro chá revelação. E veja só o que aconteceu, hein? Chegando no chá revelação, o Ítalo chamou a atenção do Té. Ele já foi logo aprontando, meu povo. E depois o Ítalo foi buscar a namorada do Pedro e o Pedro e a mãe dele e a mãe da namorada do Pedro. Eu postei a revelação, meu povo. E aí, seu palpite? Menino ou menina, comenta bastante aí que eu tô de unir vocês e vou estar dando um coraçãozinho. Vocês estão ansiosos pra chegada do MC Gabi também? Comenta bastante aí, hein? Fique ligadinho aqui no canal pra não perder nada da turma nesse chá revelação. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Que legal, né, meus carregados? Acordei agora. Vou já revelação daqui a uma hora e cinquenta minutos. Nem eu tenho roupa, nem Camila tenho roupa, nem eu tenho roupa. Não sei se a minha levará a roupa com o joelho, é que faltava uma roupa diminuir. É. Vou tomar um banho agora pra falar merda aqui. Daqui a pouco tem um evento que eu já gastei um monte. Eu vou chegar tarde de novo. Chego já aqui no um, dois. Vou tomar banho. Eu tô arrumando banho, eu tô terminando aqui de cagar. Achei aqui no um, dois, né? A senhora tá achando que vai pra onde, hein? O salão está no... Vai não, que já é hora. Ah, problema. Não dá tempo pra salão não, fofo. Vai atrasar o rolê todo... E aí, querida? Viu? Tô a ele. Bora, meu amor, cuidar. Eu reagi. Tira essa farda, virou uma farda, não foi? Não, eu tenho que arrumar uma roupa, né? Bela. Olha, Renata, se atrasar, tu vai sozinha, viu? Ei, meu amor, vou te afundar. É o quê? Uma roupa pra mim, pra você e pra eu, não é não? Temos que ir atrás, não é? Vamos comigo. É porque eu não vou, não. Beijo, viu? Você vê minha roupa lá com ele. Vou organizar as coisas aqui e ver meu WhatsApp agora. Como é que tá? Tá? Ela sabe que já chegou, né? Já mandou mensagem, né, Bratão? Eu colhei a assessora, ó. A assessora dela agora tá resolvendo os B.O. do Chá Revelação. Vai não, amor. Hoje é outro. E se demorar, pode deixar ela lá, moça. Não precisa levar ela pra puxar a Revelação, não. Era pra ter acordado cedo. 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 Era pra ter acordado... Era pra ter acordado cedo. Não, mulher, por favor. Era pra ter acordado... Boa, senhora. Tô gostando do seu jeito, não, viu? Eu também tô gostando muito de você, sabia? Você é minha fofinha. Vai, mulher. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau. Eu vou me maquiar da guarda e vou amastar. Estou chegando lindo e bela. Tá, beijo. Beijo. Tá levando o look já, é? Já. Tá. Vai lá, né? Que um bovinho horrorão. Se atrasar tudo, eu vou colocar a culpa em vocês. Vocês sabem, né? Vocês. Vocês? Eu nem dormi ainda com ansiedade. De quem é a mulher? De quem é a mulher? De quem é a mulher? Ele falou assim... Ele quer o filho. Ai, pra lá. Tchau. Ansiedade. O menino é dele. Ele engraviza a mulher e fica ansioso. Bota a culpa em mim, viu? Ele não viu não. Ele teve uma hora de sono, só o Pedro. E o problema é de quem? Coçando, vermelho, as pernas batendo. De quem é o problema? Quem teve o menino? Ele disse que a culpa é sua. Foi. A culpa é sua. Ai, tem um menino. Gravidou. Um menino. É menino hoje, viu? Hoje tu anta o fé que é menino. Se tu errar. É um menino. Ai, eu errei. Não acontece. É um menino. É um menino. É um menino. Menino, 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 menino. Acho que é menino. Menino. Menino, menino. Gente, todo mundo menino. Menino, menino. Menina, se não for menino, vai ser um tombo tão grande nessa casa. Eu vou passar lá? Não, não é que vocês sabem. Eu vou passar lá? É uma menina. Ela aqui anda no banho, meu filho. Primeiro. Olha aqui. Catney ou Té? Cat. Cat. Tá uma cara de Té nisso aqui. Ah, peguei assim. A roupa tá na senhora. Alain. De muitão, é? Raira. Já coloca a roupa, né? Camila. E eu, ó. Virou. Pé. Sou o último. Já repeti do chão. Vamos ver que todo mundo tá pronto. Eu já disse a Líder derrubada, viu? Que eu disse a Líder. Vou tirar a ponta da Líder. 10 da manhã. Eu não tô de pé. Eu vou dentro da mão do bar. Alain ficou estaleca assim. Não é pra puxar estaleca, não. É estaleca, sim. 10 da manhã, Líder. Eu perguntei. 10 da manhã. Se mamãe não vai acordar. A Líder pega a estaleca e vai fazer. Eu falei com ela. Ela disse que eu queria. Ah. Aí atrasou o bom. Tu mandou chamar a Ítala. E aí já tinha que chamar. Não. Eu falei que você... Vai chamar a Ítala pra puxar a estaleca. Tá nos stories, gente. Tá nos stories. Eu postei junto com vocês. Puxa a estaleca. Falei. Dá, irmão. Eu só... É. Todo mundo aqui se arrumando. Uns eu não vou mostrar porque fizeram transformação ontem. Só querem aparecer já, já. Estão todos vestidos. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a pontuação do quadro. Pra possivelmente ser líder sexta-feira, tá? Vamos aqui, ó. Tava fazendo as contas de todo mundo aqui. Alain. Tem 233 pontos. Essa parte aqui que tem o F e o X é os fuxicos. Porque eles perdem pontos, sabe? Aí eu tenho as fotos aqui tudinha. Cadê? Vou mandar as fotos. E tem um quadro de hoje que eu não coloquei ainda. Esse aqui tá dos dois dias que foi feito. E essa liderança dessa semana é menos tempo. Aí tem tudo aqui, ó. Os fuxicos, os pontos, o que é que vão fazer compra, o que não vai, quem perdeu ponto, quem não perdeu. Aí tá tudo aqui, ó. Aí Alain ficou com 200. Cadê a outra foto? Aí tem a outra foto aqui também. Aí tá tudo aqui, ó. Aí Alain ficou com 233 pontos. Dailan com 530 pontos. Que vai ganhando e vai perdendo. Esse par do fuxico é tanto quando você fuxica de alguém quanto você é fuxicado. Quem chegou por aqui? É menino, é menino, é menino. É menino que tá de roupa de... Porque eu só tenho essa roupa, mas eu acho que é menino. Eu tenho certeza. Ela tá de carregadinho. Ela tá de carregadinho. É meninas. E tu acha que é o quê? Menino, 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 menino. Tu acha que é o quê? Menina. E tu acha que é o quê? Menina. E tu, Ita, ela acha que é o quê? E tu acha que é uma menina, Ita. Menina. Menina. Os cabelos. Os cabelos. E tu? Menina. Que loucura é essa aqui. E tu acha que é o quê? É o menino. Menina. A Francia, você acha que é uma menina. Será que vai ser a menina? Eita, cara, sei lá. Tu acha que é o quê? É a afirmação, é o menino. A Ayla vai vir, a Ayla. A Ayla vai vir, a Ayla. O Pedrito vai vir, o Pedrito. Júnior. Eu digo uma coisa, vai chocar, viu? Vai ser Pedro Euro Júnior da Silva. Vai chocar, vai chocar, viu? Santos, carregado. Vai chocar. Vai chocar. O look da buchada tava aqui. Agora vai, senão eu vou querer mostrar a decoração. Senão eu vou querer mostrar lá tudo como é que tá lá. E vai ficar uó. Vou querer mostrar a montagem. É, meu amor. É, chique. Não quero nem ver quanto é que eu gastei já com esse chá. Mas tá bom. Porque meu afilhado vem com muita saúde, a minha afilhada. Ah, é mesmo a criança quando nasce, depois tem um custo pro resto da vida, né? É, né? Chocado. Ela vai sobrar pra tu. Ela já pediu o aniversário de um ano. Eita. E ela já tá pedindo uma lipa. E ela só queria botar os peitos ontem e depois a cirurgia. Gente, Maria. É, esse negócio de pedir para afilhado tá errado, viu? Vou aceitar mais não. Ninguém manda mais não. E aí, Lida, quem você leva nesse carro? Eu, Camila. Mas aí, que vai lá. Um, madrinha. E fechei. Atrás. Pai, bora entrando já pra uma gelosão. E ela, e elas tão revoltadas que tão aqui com o mesmo vestido, porque não tinha outra roupa. Ela fazia ao redor do carro também, né? Ah, ao redor do carro. Quem vai atrás. Olha, ele entra aí, né? É quantas pessoas lá atrás? Três. Três. Ter, Harry, Kathleen. Atrás. Mudou tudo na minha vida. É quantas pessoas na frente? Três. O chambão cabelo. Alan e Miguel. Fala liberdade, por passa. E ainda barro foco e arrumado. Não é que a gente manchou. Manchou. Xiii, Maria. Meu Deus do céu. Não é cabelo de mulher, não. É filho da outra agora. Vai, vai. Entra aí, gente. É pra ter feito pena, pra te arrancar. Não se encorre com tudo isso. Vai no calcão, que é só uma pele. Tomou hoje, tomou hoje, tomou hoje. Bora agilizar a vida. Bora, 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 gente. Bora. Saiu, saiu, saiu. Agiliza, 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 agiliza. Ah, isso tem igual a outra. Será que você ainda tá lá dentro já? Saiu, como é que ficou? Entra aqui, você tem um corre, Francesca. Chega, Francesca. Chega, chega, Francesca. Já estamos chegando lá, no local do Chá Revelação. A bochuda não tá indo pra lá agora. Já tomamos o telefone dela. Já tomamos o telefone do pai. Então, zero celular. E aí, por isso que eu já vou na frente pra mostrar pra vocês como é que vai ser lá. Tá? E aí, daqui a pouco eu vou postar pra vocês a reação deles ao ver o que eu preparei com muito amor e com muito carinho. pra esse baby, né, menino ou menina, que tá chegando aí. Olha que coisa linda que tá isso aqui, meu Deus. É menino, é menino, é menino, é menino. Olha isso aqui, que coisa linda. Ai, que coisa linda. Meu Deus. Mas pode estar ali dentro? Não, né? Se o do meu filho recuperar, ele tá aqui de mais perto, viu? Eu quero estar ali, tá ali. Agora não, Té. Agora não, vai chorar o negócio, se que a menina chegue. Té, vai pra casa, viu? Sai, 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 sai. Você não sair, bicha. Té, vai pra casa, sai agora, sai agora. Meu amor, não é assim não. A dona da festa nem chegou ainda com o marido dela. Nossa. Olha o que é proibido aqui. É proibido a história de Jenny. Sorrindo e vista-se. Não é permitido comida e bebida, não é permitido pintura facial. Então eu não posso entrar na maquiagem, não é? É o sinal que vai ser menino. É menino. É menino. É menino. É menino. Tô falando é merda já. Então, perfeito. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. É lindo. Tá vendo? É um boy, ó. É um boy. 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 Desça aqui. Não é apontar as coisas com o sapato não, rapaz. Não é apontar as coisas. Não é apontar as coisas com o sapato não, rapaz. Não é apontar as coisas com o sapato não, rapaz. Vamos mudar a volta pra casa, viu? Vai sim. Leva, 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 leva. Leva, 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 leva. Amor, desça e vai pra ali. Vai pra mamãe não se estressar com você. Fica aí. Viu? Amor da minha vida. Olha, tudo pegando com o tênis as coisas. Olha que coisa linda. Cala a boca, pé. Já tô embaixo, viu? Já tô vendo tudo aí. É um dos. Um chato. Um chato. Um chato. Esse chato vai ser diferente, viu? Um chato. Um chato. Calma, deixa eu levar agora. Vai ser diferenciado. Eu acho que é mulher. A primeira é desonilha. Eu acho que é mulher. A primeira tá entoidando. Eu acho que é mulher. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL